Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Cara, tá rolando uma baixo assinado, um pedido, uma tentativa de aprovar um projeto de lei pela retirada da prova oral do concurso da Polícia Civil de São Paulo para os cargos de investigador e para os cargos de escrivão. Então assim, o intuito mesmo do vídeo é a gente fazer um questionamento se realmente isso pode ocorrer, se realmente seria bom tirar a prova oral se a prova oral aqui para o concurso da Polícia Civil atrapalha o processo de andamento do certame para ser mais rápido. O que você acha? Qual a sua opinião? Queria que você deixasse aí no comentário, até para ser um canal mesmo de discussão entre outras pessoas que estão assistindo o vídeo e tentar, a gente tentar realmente ver se é viável e se isso implica em alguma coisa, tá? Eu vou deixar a minha opinião e a gente vai ler aqui o intuito desse abaixo assinado e vou deixar o link aí embaixo para quem quiser assinar. Então vamos lá, vamos para a minha opinião aqui. Olha só, a fase oral no concurso para investigador e para escrivão de polícia eu acho desnecessário. Por quê? Porque pelo seguinte, se você, principalmente você que fez aí a prova do concurso da Polícia Civil se você passou nessa primeira fase, cara, sinceramente você está preparado para ser investigador. Claro que assim, a gente não pode desprezar a parte da investigação social isso aí não pode ser suprimida do concurso de forma alguma porque é lá que vai olhar a conduta do indivíduo se o cara tem passagem criminal, se o cara tem um histórico que não é condizente com a lei orgânica da Polícia Civil não é condizente com o cargo então essa fase aí não deve ser suprimida. A outra fase também é o psicólogo com certeza tem que conversar com o psicólogo para saber se você está bem mentalmente se você tem uma predisposição para realmente conseguir portar uma arma porque realmente é um serviço que necessita de aptidão tanto psicológica, não digo nem física porque não tem TAF mas pelo menos aptidão psicológica você está bem das faculdades mentais isso aí é necessário para você desempenhar um cargo desse você vai ser submetido à pressão enfim, vai lidar com gente várias situações então você tem que ter uma aptidão realmente você tem que estar bem para exercer um cargo desse e a prova oral vamos lá eu acredito, galera que, assim, na minha opinião sendo bem sincero e honesto com vocês eu acho que é desnecessário a prova oral para o concurso da Polícia Civil como eu falei no início se você passou nessa fase aí da primeira fase que é a primeira prova de 80 questões cara, com certeza você está apto você vê que tem concursos hoje para você ganhar muito mais que o valor de rendimento da Polícia Civil que você vai ganhar de proventos que não exige tantas fases não exige prova oral então eu vejo a prova oral como como algo subjetivo por que subjetivo? não sei se vocês viram deixa eu até tentar mudar aqui vou mudar para outra câmera para o áudio ficar melhor não sei se vocês viram algumas arguições então, assim pelo grau de pergunta e complexidade fica um pouco difícil igualar ter isonomia entre as perguntas porque tem candidato que recebe perguntas mais fáceis tem candidatos que recebem perguntas mais difíceis e para que cargas um investigador tem que saber o coletivo de galinhas saber o coletivo de borboletas saber conjugar o verbo no pretérito perfeito do infinitivo de não sei o que lá das quantas eu acho isso meio desnecessário e assim e ainda eu digo mais além se realmente a prova oral se mantiver enfim, porque eu não torço eu estou meio assim sei lá, meio termo prova oral pode até ter não tem problema a prova oral porque quem passou na primeira fase com certeza o cara vai ser aprovado na segunda fase porque ele tem capacidade sim tem capacidade mas eu acho que pelo menos substituir algumas perguntas perguntas que não são condizentes ao cargo e colocar perguntas mais mais elaboradas perguntas que realmente fazem sentido a atividade policial explorar mais assuntos do cotidiano assuntos ligados ao direito um exemplo lei Maria da Penha vamos se deparar muito com isso prisões lei de drogas sabe coisas mais que eu posso te dizer coisas mais mais vinculadas ao cargo que você que você vai exercer então então assim quando na prova oral eles abrem deixa um leque muito aberto você tem que estudar tudo da edital tem que pegar as partes de português lá de pretérito passado do infinitivo de não sei o que lá de coletivo de galinha de coletivo de ilha cara é desnecessário assim é minha singela opinião muita gente vai ser contra vai falar não tem que permanecer a prova oral principalmente quem fez o último concurso que foi submetido a prova oral muita gente é contra tirar a prova oral porque acha que por eles terem passado e sofrido por essa etapa todos os novos agora tem que sofrer por essa etapa também pra ver pra mostrar que você é o bichão que você é o bom tá mas isso é desnecessário o importante é você estar lá dentro e você entrar você pode ser o último da lista mas se você entrou já era o seu salário vai ser igual o salário de quem foi o primeiro colocado isso aí é fato tá e aí muita gente questionou também nossa mas poderia fazer o seguinte tirar a prova oral e colocar um teste de aptidão física um TAF muita gente é contra teste de aptidão física é aquela velha história né cada um puxa pro seu lado então assim o cara que não tem muita predisposição ao esporte ele é igual o diabo fugindo da cruz né então assim ele não quer de forma alguma um teste de aptidão física eu particularmente eu assim eu não gostava de exercícios físicos de teste de aptidão física nada nesse sentido tanto que eu fiz alguns concursos que eu fui reprovado nas fases de aptidão física mas é aquela velha história se você quer muito uma coisa e você sabe que os concursos que você vai fazer tem o teste de aptidão física você tem que que nadar nadar pro seu objetivo você tem que ir contra a corrente e ir lá pro seu objetivo então assim hoje eu vejo como bons olhos os exercícios físicos tá melhora no estudo você vê que você rende mais quando você tá estudando porque os exercícios físicos liberam um hormônio que é a endorfina e essa endorfina faz você o cérebro trabalha melhor você consegue dormir melhor você acorda mais disposto você rende nos estudos parece que fixa mais os conteúdos que você tá estudando então assim ah mas polícia civil é um trabalho investigativo não precisa você não vai correr atrás de ladrão você não sabe o que pode acontecer você não sabe se você vai ter que descer mil degraus de uma de uma comunidade pra poder prender um cara que tá lá cumprir uma ordem de mandato você vai descer com ariete nas costas com um fuzil carregar de munição despreparado pra subir aquilo ali tudo né sem ter um preparo físico bom Deus é mais acontece uma intercorrência lá que um colega teu é baleado não tem como descer viatura lá de socorro pra subir com o cara pra ter um um atendimento rápido urgente você vai deixar o teu colega morrer porque você não consegue carregar ele então assim eu vejo o teste de aptidão física pra carreira policial como obrigatório eu acho que deveria ser obrigatório né é minha opinião lembrando que é minha opinião e assim eu sustento essa opinião cada um sustenta a sua opinião isso aqui a gente aqui é democrático em ter opiniões mas eu acho que essa é a minha opinião e realmente é isso né eu seria a favor tirar o teste de o teste oral e colocar sim o teste de aptidão física eu acho que seria mais condizente pra atividade de investigador não digo nem tanto pra escrivão né mas pra investigador delegado né fase oral eu acho que sim tem que ter né não acho desnecessário porque assim aprovorar o concurso de delegado né só cai disciplinas de alguns estados e apenas direito né São Paulo cai criminologia cai direito e cai cinco questões de informática nem português cai eu acho que sim o delegado pela função que ele exerce ele precisa ter um saber jurídico mais aprofundado então ele precisa realmente ter a prova oral mas agora vamos fazer aqui a leitura do abaixo-assinado né o que que ele o que que o rapaz está defendendo vê quantas assinaturas tem e se você quiser assinar você assina vamos ver aqui o que que esse abaixo-assinado traz olha só a cadê meu mouse aprovar projeto de lei pela retirada da prova oral da PCSP para escrivão e investigador perfeito aqui galera ó tem mil novecentos e vinte e duas assinaturas tá bom deixa eu só voltar aqui para outra câmera e a próxima meta é chegar nos dois e quinhentos hoje assinaram cento e vinte e quatro pessoas aí aqui tem ó essa petição tem chance de conseguir uma vitória só precisamos de mais quinhentas e setenta e oita setenta e oita assinaturas você pode ajudar então ajuda né se você quiser você ajuda aí vem aqui ó essa petição iniciou no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e quatro tá bom e ela visa ó vir para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo esse é o intuito a importância desse desse abaixo-assinado quem iniciou foi o Charles pelo que eu vi ele é um rapaz lá do Rio de Janeiro não o conheço vi esse assunto aqui rolando em alguns grupos e aí decidi fazer esse vídeo vamos fazer a leitura aqui ó esse abaixo-assinado visa levantar assinaturas suficientes para que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo do Governo do Estado de São Paulo venha perceber a necessidade de se retirar a prova oral do processo seletivo para o cargo de escrivão e investigador de Polícia Civil aí vem aqui ó retirar ou manter as provas orais em processos seletivos está relacionada a diversos fatores incluindo eficiência objetividade imparcialidade e eficiência no processo de seleção algumas críticas às provas orais incluem a possibilidade de subjetividade na avaliação tendo em vista que o grau de dificuldade de uma pergunta feita a um candidato pode ser maior do que a feita a outro candidato influências pessoais e potenciar de favorecimento indevido em virtude principalmente da subjetividade supremacionada este abaixo assinado tem por finalidade como ver as autoridades legislativas a elaborarem um projeto de lei que venha retirar o caráter eliminatório da prova e transformando a mesma em uma prova meramente classificatória haja vista que as perguntas elaboradas aos candidatos não são as mesmas fazendo com que a prova oral seja extremamente desproporcional em alguns casos manter a prova oral mas sem o seu caráter eliminatório e classificatório servindo a mesma como mera formalidade do certame ou retirar a prova oral no certame de forma definitiva afastando totalmente a subjetividade do processo seletivo então é isso galera olha só o que eu posso ver aqui o que a gente leu aqui nisso aqui na verdade o objetivo desse abaixo assinado não é nem nem se retirar a prova oral você viu que tem duas possibilidades uma delas é o que tirar o caráter eliminatório dessa fase e deixar apenas classificatório ou então tirar ela realmente das fases do concurso enfim criar outras fases quando ele falou ali da subjetividade isso realmente existe isso aí um exemplo vamos trazer um exemplo o cara que que participou da 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 primeira semana tá claro que assim não sei se vocês acompanharam mas eu acompanhei bastante arguições geralmente as perguntas da primeira semana são mais fáceis tudo bem ah deve ser porque eles falam pô os caras não viram aqui as perguntas não sabe a gente vai colocar mais fácil lá no final né quem tá mais pro final aí a régua ela sobe um pouco mais aí vem umas perguntas mais elaboradas tá então justamente por isso né por isso que vem a subjetividade e e tem outra coisa que também assim eu penso que eu acho que eu acho tá é um achismo meu que na prova oral deve ser vista também eu acho que lá na prova oral isso claro que isso não é explícito isso é só se eu tô falando aqui mas eu acho que tem algo a mais tá não é somente você responder o certo ou errado tá eu acho que o perfil também é conta muito tá a sua postura o seu comportamento a forma de você falar né e isso o examinador ele vai tá te avaliando então assim não é importante você apenas saber o certo ou errado da questão ou responder a questão corretamente né a tua postura como candidato né a tua firmeza a tua oralidade a forma de você falar a forma de você se pronunciar isso acaba contando sim os pontos então eu acho que não é visto apenas a questão de você acertar ou errar né o que lhe foi perguntado então é isso pessoal se você quiser assinar a petição tem um link aí embaixo você assina né e não esquece de seguir o canal e curtir né curte esse vídeo e segue o canal aí pra receber novos vídeos se você quiser treinar junto comigo eu tô colocando vídeos aí de argições inclusive vou deixar até um um card aqui em cima e no final tem um um você pode acessar um os links dos outros vídeos recomendados e vamos estudar juntos pra essa prova tá aqui é gratuito lembrando que eu não sou professor não viso lucro aqui não cobro nada pelas arguições que a gente estuda não que seja errado a pessoa querer ganhar dinheiro nesse país mas aqui é tudo 0800 tá bom vamos estudar vamos pra cima não vamos parar né independente do concurso que você vai fazer polícia civil outros concursos a vida não para nunca deixe de estudar um dia sequer na sua vida se é isso que você realmente quer se tornar um servidor público ou se você já é servidor público e quer mudar a sua vida tá é só você você é a única pessoa que pode mudar a sua vida ninguém vai estudar por você ninguém vai fazer a prova por você então ao invés de você ficar reclamando vai estudar e vai mudar a sua vida tá bom um abraço fiquem com Deus e vamos pra cima tchau